A iluminação tá péssima, espero que vocês estejam conseguindo ouvir minha voz Porque hoje viemos conhecer um japonês aqui em São Paulo Dizem que ele é sensacional e tem o peixe mais fresco de todos E eu quero ver se ele realmente é tudo isso Porque eu já tenho o meu queridinho aqui em São Paulo, que é o Makoto Se você ainda não viu o vídeo, vai lá ver do Makoto, que é o meu favorito E aí você já aproveita e assiste esse todinho e depois você vai lá e volta pra me contar qual você prefere Vamos ver o que a casa oferece Ó, o Everton pediu um sátima de salmão, eu achei grosso, você não achou grosso? E aí aqui a gente tem salmão com ovo de codorna e salmão batido, não é isso? Você pediu? Pode ser Esse aqui é o meu de gengibre e o clássico, vamos ver Ângulo em restaurante é sempre o caos, né? Mas o importante, vocês vão conseguir ver, que é a comida Vou começar pelo mais basicão Meio que não tem erro, sabe? Que é só salmão, arroz e shoyu O shoyu é gostoso Pra acompanhar, eu pedi um drink da casa É de uísque com gengibre e mel Ele é bem gostosinho Agora eu vou experimentar esse aqui de gengibre maçaricado Ele já é mais diferente, né? Nossa, é bem bom Bem bom, bem saboroso assim, sabe? Gostei bastante Comeria uns 10 Esse aqui, vem um ovo de codorna inteiro Só maçaricado Então assim, ele vai estar super cru por dentro Eu amo E o laranjinha aqui é ovas de um peixe raro Mas o de gengibre maçaricado ganha É o melhor Nossa, muito bom Eu pedi também um frango Ele é cozido, marinado, cozido E finalizado na grelha E agora a gente vai experimentar ele É a comida mais normal Que eu já comi nos últimos dias Tava esperando um tempero asiático Um negócio, sabe? Mas não Gente, é só frango e sal Tipo churrasquinho de frango, sabe? Mas é um frango bom É sobrecoxa, sobrecoxa Não tem erro, né? Ó, mostrar pra vocês aqui O kosushi Fica aqui, tá vendo? No terraço do Cidade Jardim Porto da Adega Santiago Da Academia É bem tranquilinho de achar Gente, aqui tem uma vista Maravilhosa O terraço desse shopping Vale a pena você vir aqui Só pela vista E aí hoje tá bem frio Então tá vazio aqui Mas você vem num dia de mais calorzinho Assim, mais fresquinho Super gostoso Ficar nas mesinhas Aqui na varanda Sabe? Olhando a vista Gente, dá pra ver uns aviões Pousando, decolando Gosto muito de vir aqui E as minhas considerações Sobre o restaurante O que eu acho? É um japonês bom Mas nada uau Sabe? Não tem aquele Aquela coisa do Nossa, preciso voltar aqui Pra comer isso Não tem Mas é um japonês Muito bom Muito, muito bom E aí japonês não é asiático Normalmente eu gosto mais Dos asiáticos Assim Que pega mais Que pega em vários países Assim E eu senti falta De um tempero asiático Maior ali no frango Então Dá pra melhorar Não é meu favorito Mas é uma ótima opção E a quantia deu 535 reais Vou deixar a foto aqui Pra vocês verem O meu favorito hoje É o Makoto Que nem eu já disse pra vocês Vai lá ver o vídeo do Makoto E me conta Qual vocês preferiram Aí Pelo que vocês viram no vídeo E a gente se vê No próximo vídeo Fui